Rádio Imperial FM, no coração da Rota Romântica, localizada em Nova Petrópolis, capital nacional do cooperativismo. Uma programação eclética e diversificada, valorizando as diferentes culturas e etnias. Cento e quatro vírgula cinco, Rádio Imperial FM. Desde mil novecentos e oitenta e nove, difundindo entretenimento e informação, com otimismo e credibilidade. Rádio Imperial FM, cento e quatro vírgula cinco.